Então, nós vamos ver agora a aplicação do verbo do, como é que a gente usa, onde é que a gente usa, o que é que ele significa, tá? Vamos diferenciar o do do make, vamos usar o do para fazer perguntas, porque uma coisa interessante do do é que ele é um verbo auxiliar. Então, começando e diferenciando esses dois aqui.